Agora, Eliezer e Wesley, outra discussão que está esquentando lá na Câmara de Teresina é a formação da mesa diretora. Já está praticamente definida a vitória de Enzo, apesar de Petros estar com o nome colocado, mas ele só tem dois votos. Então, tudo indica para a reeleição de Enzo Samuel. Só que tem a composição do restante, dos outros cargos da mesa diretora. E o Partido dos Trabalhadores hoje fez uma reunião entre os vereadores lá no Salão Nobre da Câmara e bateu o martelo. A vaga de vice é do partido. Agora só falta definir quem é esse vice. O vereador Dudu falou sobre esse assunto. O vereador Del Lindo é um nome que se coloca à disposição para ser o vice, presidente aqui da Câmara. Mas eu vi também colocando ali o Joaquim, vi a Euswila, mas eu acredito que entre no consenso. O vereador Del Lindo tramita muito bem com todos nós. Acredito que é um nome que pode representar bem o PT aqui na mesa diretora como vice-presidente. É um vereador experiente, está no seu terceiro mandato. E acho que a mesa diretora não teremos problema. Porque também vamos estar pleiteando lá na frente as comissões permanentes da casa. É, o PT tem três nomes ali na disputa. Del Lindo, Joaquim do Arroz, que é um petista novato, neopetista, e Euswila Calisto. Wesley, nessa discussão, Del Lindo já foi vice-presidente lá da casa e o nome dele parece que é o que tem mais força ali dentro do partido. Pois é. E tudo isso obedece um regimento interno da casa, que diz que aquelas maiores bancadas, elas têm o direito de indicar, por exemplo, um vice. Então, eles estão se baseando nisso para tentar impor. Já que há também a tentativa de Bruno Vilarim também pleitear essa vaga. Então, essa é uma disputa interna muito interessante, mas ele vai acabar também em acordo entre eles, com toda certeza. Eu acredito que o Del Lindo, claro, vai querer ser esse. Por quê? Porque ele é de maior confiança dos petistas que estão ali e até da sua base. Então, seria esse o nome. Muito embora, Joaquim do Arroz seja um neopetista, como você disse, e aqui acolada uma rateada, você viu o que aconteceu agora na história lá de apoio a quem? Para presidente da Câmara. Enquanto se petija todos e não vão apoiar o Enzo, eu disse, não, peraí, não é por aí. Então, ou seja, ainda há uma certa desconfiança. E a Uzuíla, eles até, seria realmente um bom nome, ela é bem centrada, é uma parlamentar que faz um bom trabalho, porém, ainda é preciso convencer os seus pares de que seria ela realmente o nome. Olha, e lembrar da relação histórica de amizade entre Del Lindo e Enzo, da época de movimento estudantil. Apanharam junto, né? Apanharam, foram conduzidos juntos, né? Tem aquela foto emblemática. Apanharam também, apoiaram. Então, assim... Tem a cena, né? O Enzo sangrando. Isso. Na luta pelo transporte coletivo, né? Então, assim, pelo critério da aproximação, da confiança, seria favorável também a Del Lindo, essa indicação para a vice.